Faróis, a visão noturna de quem tá no carro Também salva a tripulação de um naufrágio Seus olhos são faróis que me salvam de um precipício Talvez ainda temos uma chance Então vamos pagar pra ver Olhos fechados, braços abertos Estou certo de que podemos mais Passos em falsos Quem nos deu na vida O excesso É que me faz pecar Às vezes penso Que não tem saída E não vou aguentar Mas seus olhos são faróis Que me salvam De um precipício Mas seus olhos são faróis Que me salvam Faróis Andava sempre no estilo Se rechava o meretriz E cornetava o meu trabalho Você não sabe o que diz E me tornava paciência E se julgava coisa e tal Mas desse jeito vai acabar se dando mal A vida não é só novela Não é só se divertir Tem um trabalho, um sacrifício Um lado sério pra encarar E me tornava paciência E me cobrava o que eu não fiz Minha cabeça tava igual um chafariz Faço o favor de entender Se o que eu faço é com razão É um tesão daqueles doidos Quando vem a inspiração Mas tu me olha assim calado Com esse olhar desconfiado A meu amigo desse jeito vou pirar Eu vou pirar Andava sempre no estilo Se rechava o meretriz E cornetava o meu trabalho Você não sabe o que diz E me tornava paciência E se julgava coisa e tal Mas desse jeito vai acabar se dando mal A vida não é só novela Não é só se divertir Tem um trabalho, um sacrifício E um lado sério pra encarar E me tornava paciência E me cobrava o que eu não fiz Minha cabeça tava igual um chafariz Faço o favor de entender Se o que eu faço é com razão É um tesão daqueles doidos Quando bate a inspiração Mas tu me olha assim calado Com esse olhar desconfiado A meu amigo desse jeito vou pirar Eu 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 vou pirar Vou tocar uma música também Assim, nem sei se eu sei tocar mais ela Que é um dino que eu fiz É a única música Se você não souber a gente lembra A gente lembra Começa a pela do Rui Começa a pela do Rui Começa a pela do Rui Faça sempre com a mãe 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 Faça sempre o som entrar Mente digna e sensação E tenha fé que virá Saber olhar e curtir A saudade foi feita Pra se sentir Eu sei qualquer dia Isso muda E não sei bem o que Queremos Mas se estivermos juntos Não tá chorando Se hoje você não me telefonou Eu também não te liguei Quero saber quem se apaixonou Sabemos que tudo podemos No carro tocou aquele blues Lembrei de você Conversei com Jesus No carro tocou aquele blues Lembrei de você Conversei com Jesus Lança sempre com a mãe 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 Deixa sempre com a mãe Lança sempre com a mãe Lança sempre com a mãe E tenha fé que virá Saber olhar e curtir Mas a saudade foi feita Pra se sentir Eu sei qualquer dia Isso muda Eu não sei bem o que Que queremos Mas se estivermos juntos Tudo ajuda Se hoje você não me telefonou Eu também não te liguei Quero saber quem se apaixonou Sabemos que tudo podemos No carro tocou aquele blues Lembrei de você Conversei com Jesus No carro tocou aquele blues Lembrei de você Conversei com Jesus 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 Vamos Acabar ам Aplausos 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 Essa é a paz do mundo, né? A calça também, só. Me mostre alguém que direto Que só viveu na vida de nós Não quero cruzar E eu lhe direitamente Pois é que a tristeza não pode estar sempre tão presente E eu tenho um amor que eu tenho E eu morro grande E eu vou se fazendo outra vez o sonho E eu vou se fazendo outra vez A nossa vida Percebida, eu me peguei Aperta para esperar o tempo, não chorar Proteja-se as necessidades Serei o seu amigo Serei o seu anjo Por mim, eu serei Seu outro amigo Disposto de apanhar e mesmo O Senhor de ser Me ajudará Recomeçar Serei o seu abrigo Serei o seu anjo Por mim, eu serei Seu outro amigo Disposto de apanhar e mesmo Sem nada dizer Me ajudará A recomeçar Quando a música é teve outra vez Com essa chuva Você tem que manter Eu serei Pela minha sucata existencial Talvez dê por fazer uma escada Tem também a varinha da fada Antiga floresta encantada E está toda urbanizada Agora, se me permitem Preciso voltar ao assunto Daquela canção variável É fruto da imaginação O produto da minha intenção Fugir dos meus próprios problemas Parecido com ir ao cinema Assistir o Didi Trapalhão Ou escrever Saboseiras do estilo Apesunhar com o meu violão Eu insisto Que sou um artista Mas quem aplaude Já nem acredita Se valerem a pena Vai ar O sujeito É um cava no ovo É um caso perdido Além disso é roubo Mas o mais incrível É que tem gente que gosta E acha legal Aí o cantor se anima E começa a achar lá de cima Que é um sucesso Um fenômeno Que resolve dizer a verdade Que o mundo é só vaidade Que ele mesmo está ali por dinheiro Não passa de me interesse E não tem outra finalidade Mas o mundo é um bom companheiro Um sujeito até agradável E tem um coração descartável E uma pose de submissão E tem máscaras na prateleira E uma pra cada situação Ele falou que você precisa Que você pagou Que você pagou Para ouvir Para você se sentir Muito bem Esquecer as misérias da rua Diz que a vida melhor é a tua Esse cara é mesmo um doidão E um doidão Peridosa de mim De minha vida Eu tenho aqui pessoas Que trabalham no domingo Não sei como não Eu tenho pessoas Que fazem parte Na minha vida E Eu nunca me senti Eu cheguei no teu coração Na bandeira que ainda acabou Eu até pensei em desistir Mas eu sei o que o teu peito me deixou Ele me dizia pra continuar Que o mundo de verdade Não existe fim Mas eu apresentou E disse que eu não pude acreditar Disse que ele é mal destino E a bandeira que vim Quando você nasceu Ele disse em palavras Pode me apagar intensamente Nesse mar sem fim E esse mar é como qualquer vontade E nesse amor Vai se afogar E esse amor Eu tenho tudo Que eu sempre quis Pra fazer tua vida mais feliz E eu odeio E esse amor E o imbrando E o imbrando E o imbrando Respirar E o imbrando Eu cheguei no teu coração E o meu bandido Que alguém gravou Eu até pensei em desistir Mas esse alguém que esteve Então eu não queixou Eu me dizia pra continuar Para o mundo de verdade Não existe fim Mas eu apresentou E disse que eu não pude acreditar Disse que ele é mal destino E a bandeira que vim Quando você nasceu Ele disse em palavras E o imbrando E o imbrando Pode me apagar intensamente Desse mar sem fim E esse mar é como qualquer vontade E esse não vai se afogar Então você não vai se afogar E o que eu sempre quis E o que eu sempre quis Pra fazer tua vida mais feliz E esse é meu amor É que me faz respirar E o que eu sempre quis E esse é meu amor 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 E aí